o vídeo novo se iniciando tô curo na área tamo aqui em Ohio aqui nos Estados Unidos gravando conteúdo para os suplementos eu vim aqui a trabalho deixei toda a minha rotina né de conteúdo de trabalho de obrigações né tô resolvendo tudo pelo WhatsApp tô resolvendo tudo online né tô resolvendo tudo com o meu gerente do banco também que é um cara que vocês tem que conhecer e seguinte rapaziada não tive oportunidade de ir lá gravar o meu Passat você que não me acompanha eu tô montando um Passat placa preta 1970 alguma coisa é notar original eu vou meter um turbeira pesado tô trocando o motor dele e as atualizações dele quem tá fazendo hoje nesse vídeo time bem se você não conhece é um parceiro meu que ele tem um Audi TT que ele queria trocar um gol retido no Gol Turbo só que obviamente eu não aceitei e eu não vou vender também o gol tudo o quadrado é um gol que eu sonhei em ter um sonho realizar e realizei então Gol Turbo Celta Turbo não estão à venda não estão para o jogo provavelmente Passatinho também não vai ir para jogo não tá indo para jogo Camaro vai para jogo se precisar inclusive vou trocar o Camaro logo ou menos vou precisar vender tô construindo minha casa maromba que tá me deixando ficar uma pressão enorme inclusive vou atualizar para vocês algumas queixas não conseguimos o vidro né para casa piso então teve que pagar tudo do meu bolso tudo do nosso bolso pesado Félix Pesado e eu quero um dia ter algum retorno pelo menos na casa se pagar se manter Fiquei muito chateado que vieram me pedir dinheiro para comprar papel higiênico para casa Fiquei triste que Fiquei mano tô gastando com pedreiro tô gastando com construção não tem um retorno de conteúdo tem pessoas lá ganhando grana e vem me pedir papel higiênico para comprar tá errado tá errado eu não quero que as pessoas julguem quem tá lá é geralzão tem que evoluir tem que construir tem que produzir essa é a questão da casa maromba mas aí é um vídeo que eu vou me explicar daqui a pouco acho que provavelmente eu vou colocar dois vídeos hoje eu tô tendo uma dificuldade enorme de gerar um conteúdo aqui em Ohio porque a minha o meu sistema que tá acontecendo aqui qual é a minha rotina casa mercado e treino e gravação é isso não consigo dar um rolê um frio dois não tem nada para fazer aqui em Ohio três fui no shopping não tem não tô com dinheiro quatro é meu conteúdo é minha casa maromba velho meu conteúdo é eu tô com muita saudade tô me sentindo muito entediado aqui ontem eu tive uma crise de saudade da minha mãe porque eu tava tô entediado não tem nada para fazer nessa cidade então realmente eu vim a trabalho realmente tô produzindo para o canal da Growth tô produzindo para o meu canal e eu quero que vocês ajudem nosso canal crescer fideliza no like fideliza no comentário vamos fazer o canal sai em alta sempre isso me motiva demais né o meu motivo a continuar motiva a fazer acontecer motiva ajudar então preciso de você isso elas antes de mais nada para o que você tá fazendo agora fideliza no like fideliza no comentário tamo junto e curte aí esse é o meu Passat tá atualizando o time benga race tech que tá cuidando de tudo né eu tô resolvendo tudo pelo meu banco online né transferência recebimento e WhatsApp WhatsApp então minha vida o meu maior gasto hoje é meu tempo meu tempo hoje vale grana meu tempo hoje vale tudo então o meu maior gasto hoje não é o dinheiro é o tempo então meu tempo hoje vale grana vale tudo fideliza no like fideliza no comentário tamo junto acompanha o Passatinho aí como é que tá atualizando o Passatinho para vocês mais um time benga hoje eu tô aqui na oficina race tech eu vim ver o patatão do Toguro como é que tá ficando muito bonito é vou ver também como é que vai ficar o celtinha dele e o juninho aqui da resté que vai falar tudo para gente atualizar como é que tá o andamento do do projeto que que vai ser o projeto que vai ter no projeto vai ficar top pera aí que eu vou falar coisa que vocês vão ver bora juninho juninho aqui da resté que beleza galera beleza monta pra gente aí como é que vai ser o projeto como é que vai ficar tudo cara tão ainda idealizando bastante coisa do carro né mostrar aqui o carro tá tudo desmontado já assim toda a mecânica né motor fora câmbio deixando só os eixos ali para a gente poder transportar o carro agora para a funularia então ainda está visando muita coisa de motor o que que vai ser usado já tivemos o pessoal mandou bastante ideia para gente aí mas também a gente tem que partir para uma coisa prática né que a gente vai ter fácil acesso de peça que não vai ter mas é muito trabalhoso que não pode ser um projeto que eu vou levar dois anos fazendo o carro né então tem que ser claro negócio bem elaborado diferente que a gente quer não quer partir para um negócio convencional igual já tem o celta convencional que eu digo um 4 cilindros turbo normal né então a gente está partindo com uma ideia aí de seguir na motor ap fazer um 2.0 com cabeçote fluxo cruzado né que aquele que fica de missão escada com um lado porém usar duas turbinas fazer um o compound aí né que é uma turbina encurrando a outra ou até mesmo biturbo então estamos só finalizando essas ideias aí e logo o carro já vai para a funaria vamos tirar fazer ele que é um cofre bem clean né então nós vamos tirar caixa de bateria vamos tirar hidrováculo então na hora que vocês vêem isso aqui pronto vai ter nada vai esconder toda a fiação né isso é tudo vai ficar muito original vai ficar um negócio e a cor vai manter essa aí é o segredo é certo a gente não tinha nem definido questão do motor completamente ainda né mas agora a gente já tomou esse norte vamos ver se essa semana aqui ainda o carro já deve ir para a funaria certo e eu vou mostrar para a galera aqui pode abrir ele aqui já como é que está o interior ele vai provavelmente ele vai manter original né o interior então vai ficar pesado imagina com duas turbinas quem segura vai ficar monstro tem bastante detalhe que a gente quer tentar arrumar né tentar arrumar um pai não desse original não é coisa fácil de achar hoje em dia mano uma raridade manter o volante original assim né todo esse estilo aí vamos ver a questão de tapeçaria se vai ficar dentro do que a gente imagina né assim se vai combinar com a cor escolhida do carro para aí poder definir também mas toda essa parte vai deixar o mais original possível então é mais original porém não é um estilo uma cara rei se motor assim mas aparência estética do carro para quem vê de capô fechado parecia um passar que original aí quando acelerar o bicho ninguém segura e roda vai ter que usar que tamanho que tamanho a não vai fazer com 17 igual ele usa no gol gol dá para usar já segura e freio vai mexer também vamos fazer freio também que vai fazer no freio um pouco a disco nas quatro rodas né e usa sistema de qual carro para fazer isso tudo adaptado tudo fabricado vamos dizer similar a um freio de gol que tem os caras que usavam de santana né nos turbo né você tem só que hoje a gente tem disco maior né melhor maior do que o original de santana porém ele só aceita o mínimo de roda 15 vai aceitar roda menor do que isso aí entendi mano vai ficar muito monstro carro vai ficar legal e tem ideia já de quanto vai vim de cavalaria estão pretendendo assim hoje em dia o motor a pena que a nossa idéia agora formalizou de fazer ele mesmo é um motor vamos dizer teoricamente fácil de extrair potência que a gente já tem muita coisa no mercado pronta né vai depender do que ele quer pra rua mas se a gente vem colocando pressão aí aumentando sem dúvida um carro que vem nos 500 hp com nossa idade top para ficar mostro aí dá trabalho nas ruas e o juninho aproveitando também vamos atualizar para galera é o céu tinha se eu tinha não tá aqui né ele tá já na funilaria foi semana passada na funilaria que a gente vai fazer toda a pintura do copo né também vai ser mesmo a ideia de um copo bem e o céu que ele tem a parte interna do copo não tem verniz é um é uma série básica né vamos fazer tudo envernizado mesmo jeito que a parte de fora do motor é pintura do capô também vamos esconder toda essa parte de fiação original vai ficar bem legal e vai dar uma vai fazer algo mais algum upgrade ou não de potência né não vai ver também com bastante coisa agora a gente está montando um 2.0 né compram um motor gm 2.0 a idéia do carro aí também vem nos 500 hp e ele encaixa de boa o 2.0 nele é adaptação mínima assim né tem uma série do motor que é mais fácil de adaptar no selta os coxins são bem parecidos então eu já montei até 2.4 de blazer em céu também não é nada muito complicado não certo top demais certinha vai ficar monstro então também hoje nenhum pode vamos aproveitar mostrar a oficina para galera aí conhecer tem muito projeto aqui em o fluxo cruzado a gente falou né da idéia do passagem é esse sistema que você vê os bicos aqui na injeção coletor e tudo fica por um lado ea parte de escapamento fica por outro então você imaginando coletor aqui um pouco diferenciado a gente não sabe um coletor desses a um coletor só que e com dois tubinhos encaixado no lugar ali vai ficar um cara tá show demais é aqui ó vocês podem ver na oficina tem muito muito carro muito projeto aí ó é bastante coisa só os monstros tem gol ali tem opala palio tonado também o pessoal gol aqui deve tá forte né só pelo é isso aí também estamos começando a pneuzinho ali também já é o interiorzão dele é rapaziada só só para correr mesmo negócio negócio é embaçado só homem corre né e vem quanto aqui de potência hoje em dia deve estar em torno aí nos 450 cavalos mais ou menos corre lá interlagos isso esse carro anda lá interlagos tô louco hein tem mais gol aqui ó a maioria da galera aqui é tudo para acelerar interlagos é esses aqui andam mais nas pistas profissionais né os que a gente tem dividido a questão do coletor que eu falei do Passat tem mais ou menos isso aqui que vai ser você imagina um coletor desse aqui um provavelmente duas turbinas montadas desse lado aqui o negócio que tem aqui também tem subado tem um cheve nova aqui isso aqui é um cheve nova né com motor de opala caraca motor de opala 6 cilindros né caralho vocês tem um GPS mano tô louco turbina que é essa aqui ó Juninho olha o tamanho aí é uma garret roletada aqui é banho de cerâmica é um banho de cerâmica caraca subara aqui também e esse subara tá forte? sim aqui dá para vir potência hein mano golzinho olha aqui ó as baterias abaixei da roda ali o GPS mano é o GPS ali esse aqui já tá esse aqui vai ser um carro de corrida também que a gente tá começando a a construir então você vai ter um né de um BZ vai de AZ nossa top demais mano e aí Juninho você quer deixar o Instagram pra galera que quiser precisar de alguma coisa aí tem um canal também estamos começando um canal no YouTube lá sempre um conteúdo legal explicando a questão de montagem né coisa bem isso é legal esse é bom e aí pessoal comenta lá também no YouTube manda no Instagram o que vai querer ver de vídeo que a gente tá sempre colocando coisa nova lá certo e se precisar de algum serviço também aí ó só procurar os caras você vê a gente faz de tudo né toda a parte de preparação aí desde o importado até o do AP que é o mais tradicional a gente trabalha com todas as marcas fechou top demais valeu mano então a gente vai continuar acompanhando a evolução dos carros do Toguro aí com Juninho e aí a gente vai gravando pra vocês beleza vai ficando por aqui então se curtiu o vídeo aí comenta deixa aquela opinião aí que a gente precisa muito deixa o like e é nóis e até o próximo vídeo tamo junto por aí obrigado lá aqui cá lá lá e lá A gente tem um carro desde que a gente vai dar. E eu desde que fiz o carro, estou se dredado. Estou vendo a série. A gente vai, 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 vai. E acabou que a gente vai dar uma bolada e a gente vai dar uma vontade. Só que se você não colocou na tira, você vai dar uma boa vontade.